E a gente abre esse bloco falando que quem vai ao supermercado percebeu. O preço da cenoura subiu bastante nos últimos dias. O excesso de chuvas em regiões produtoras e a oferta restrita são fatores que ajudam a explicar esse aumento. Rica em vitaminas e sais minerais como cálcio e ferro, a cenoura contribui para a saúde dos olhos, da pele, dos cabelos e até ajuda a regular o colesterol. Está presente em várias receitas, mas tem se tornado indigesta para o bolso. Isso porque, levando em consideração os últimos 12 meses, o legume está nada mais e nada menos que 121% mais caro. Em algumas cidades do Brasil, o preço do quilo da cenoura chegou a 20 reais. E a pergunta que fica é por que teve essa valorização tão astronômica? E a resposta é o clima. O excesso de chuvas no fim de 2021 e início de 2022 afetou as principais regiões produtoras do país, como Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. A umidade do solo acabou fazendo com que muitas das cenouras colhidas ficassem impróprias para o consumo, a maioria com doenças nas raízes. Outro motivo é o custo de produção, como explica José Smith, produtor de hortaliças no Distrito Federal. Subiu muito, desde o óleo diesel até a adubação, que no ano passado, um caminhão de cama de frango, que eu pagava R$ 1.600, R$ 2.000 no final do ano já, agora já estou pagando R$ 3.500, R$ 4.000 e não está tendo. De acordo com o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a cenoura atingiu o maior valor desde o início da série histórica, em 2008. A redução nos plantios e o câmbio também influenciaram nesse aumento. Verinaldo é dono de uma loja de produtos orgânicos em Brasília, no Distrito Federal. Ele conta que a venda da cenoura despencou nos últimos dias. Uma conta comercial, aumenta o custo, obviamente a gente reduz um pouco a compra, porque existe um limite de repasse. Repassou para o consumidor, às vezes nem sempre ele consegue entender que houve esse aumento, então acaba reduzindo as compras. Chegou a um ponto em que ele teve que reduzir a reposição do legume na prateleira. Porque mesmo repassando para o consumidor ainda, há uma grande opção em reduzir a compra. Então acaba que essa bola volta lá na produção. Então como o custo está elevado, acaba reduzindo um pouco a compra e a venda consequentemente. Das 15 maiores altas medidas em março pelo IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 14 são legumes, verduras ou frutas. O preço da cenoura já atingiu um patamar mais alto e a expectativa é de que não haja novas altas. Ainda assim, os preços devem se manterem em um nível elevado, até que passem os reflexos do clima e da entre safra.